Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Após derrota para o Paysandu, Lacerda defende goleiro Marden. Não sou matador de jogadores, o Amazonas perdeu por 2-1 para o Paysandu pela 12ª rodada da Série C neste sábado, no estádio Carlos Zamite. O revés encerrou a invencibilidade de 10 jogos do time Aurenegro no terceiro jogo. Perdendo o primeiro jogo em casa pelo Campeonato Brasileiro, defendeu o goleiro Edson Marden, que foi novamente questionado pela torcida. O arqueiro errou o gol do time mineiro na vitória por 2-1 sobre o Pouso Alegre. Já distribuído contra o Paysandu Marden, colocou bola no meio da área, que resultou no gol de João Vieira, que selou a vitória bicolor todos os jogadores. Estão pedindo passagem agora temos que ter muito cuidado. Ano passado se falava muito do Gustavo, depois do Iago, e do Luiz então, acertou muito uma parte do Volpi. Concordo que o Marcão exige passe, mas o Edson é um ótimo goleiro. E eu não sou um triturador de jogadores, não caio no amontoado de outras coisas. Então vamos fazer uma avaliação interna. Rafael Lacerda, técnico do Amazonas, tenho que fazer uma chave, e não precisa ser manchete. Pode ser o Paysandu, porque a vitória é mérito dela. Mas é muito difícil. Sei que a camisa do Paysandu é mais pesada, o Hélio tem muito mais nomes do que o Lacerda. E o árbitro foi péssimo. E isso foi para os dois. E o Bandeira ainda parou muitos jogos do Paysandu. Mas a derrota não passou para eles, passou para nós, destaque também para mais, uma boa partida do atacante Luan, que está no time titular desde a partida contra o Pouso Alegre, jogo em que Sassá ficou de fora devido a uma suspensão automática. Não vou dizer que o Sassá faltou, mas o momento dele é muito bom. Assim como Luan. Mas claro que quero contar com o Sassá, que tem muita qualidade para fazer gols. Como Luan, que também marcou no último jogo. Não posso dizer que fez falta, mas claro que gostaria de ter contado com ele, fechado. O atacante tinha proposta para deixar o Amazonas, atual líder da série seu zagueiro, saiu do banco de reservas, e...